C.C.D.s, o Moral da Bahia Forró, partida de luxo, alojada de frente Alô, Nilvã, Henrique, Solândia, Tocantins, seguraça aí meu patrão São Foneiro vai tocando, não deixe forró parar Eu quero é dançar, eu quero é dançar É no chiado da chinela, é dois pra lá, é dois pra cá Forró do bom até o dia clarear São Foneiro vai tocando, não deixe forró parar Quero é dançar, eu quero é dançar É no chiado da chinela, é dois pra lá, é dois pra cá Forró do bom até o dia clarear E o São Foneiro não é bobo não Tá puxando o fole e o trem tá ficando bom Vou tomar uma pra ficar melhor Vou chamar essa morena pra dançar esse forró Eu gosto de dançar, grudadinho nela Eu gosto de mexer, grudadinho nela Eu gosto de dançar, grudadinho nela Ralando coxa com coxa em bigo no umbigo dela Partida de luz São Foneiro vai tocando, não deixe forró parar Eu quero é dançar, eu quero é dançar É no chiado da chinela, é dois pra lá, é dois pra cá Forró do bom até o dia clarear São Foneiro vai tocando, não deixe forró parar Quero é dançar, eu quero é dançar É no chiado da chinela, é dois pra lá, é dois pra cá Forró do bom até o dia clarear E o São Foneiro não é bobo não Tá puxando o fole e o trem tá ficando bom Vou tomar uma pra ficar melhor Vou chamar essa morena pra dançar esse forró E o São Foneiro não é bobo não Tá puxando o fole e o trem tá ficando bom Vou tomar uma pra ficar melhor Vou chamar essa morena pra dançar esse forró Eu gosto de dançar, grudadinho nela Eu gosto de mexer, grudadinho nela Eu gosto de dançar, grudadinho nela Ralando coxa com coxa em bigo no umbigo dela Eu gosto de dançar, grudadinho nela Eu gosto de mexer, grudadinho nela Eu gosto de dançar, grudadinho nela Ralando coxa com coxa em bigo no umbigo dela Ralando coxa com coxa com coxa em bigo no umbigo dela Eu pensei que poderia te mudar, mas eu não notei E nós dois não tem mais jeito, e os seus defeitos em mim não aceitei Você não me deu bola, agora quer, quer, quer Você não me deu bola, agora quer, voltar pra mim Você não me deu bola, agora quer, quer, quer Você não me deu bola, agora quer, voltar pra mim Alô meu amigo, é Emílio Costa, eu sou muito bem Eu pensei que poderia te mudar, mas eu não notei E nós dois não tem mais jeito, e os seus defeitos em mim não aceitei Você não me deu bola, agora quer, quer, quer Você não me deu bola, agora quer, voltar pra mim Você não me deu bola, agora quer, quer, quer Você não me deu bola, agora quer, voltar pra mim Você não me deu bola, agora quer, 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 quer Você não me deu bola, agora quer, voltar pra mim Você não me deu bola, agora quer, 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 quer Você não me deu bola, agora quer, voltar pra mim Você não me deu bola, agora quer, você não me deu bola, agora quer, voltar pra mim Forró, partida de luxo, a pancada diferente Oh, forró, partida de luxo, a pancada diferente Oh, forró, partida de luxo, a pancada diferente Tocou o celular e ele levantou Foi atendido lá fora pra ninguém ouvir O que será que ele tá escondendo de mim? É a primeira vez que a cena se repete Quando eu vou perguntar ele diz não se mete Finge que a ligação está cortada e que retorna outra hora Me dá seu belo, lá vou retornar agora Alô, quem tá falando aqui? É a namorada dele Que dorme e acorda todo dia ao lado dele Se ele falou que te ama, ele engana bem Quando a gente faz amor, ele fala pra mim também Alô, quem tá falando aqui? É a namorada dele Que dorme e acorda todo dia ao lado dele Se ele falou que te ama, ele engana bem Quando a gente faz amor, ele fala pra mim também Tocou o celular e ele levantou Foi atendido lá fora pra ninguém ouvir O que será que ele tá escondendo de mim? Não é a primeira vez que a cena se repete Quando eu vou perguntar ele diz não se mete Finge que a ligação está cortada e que retorna outra hora Me dá seu belo, lá vou retornar agora Alô, quem tá falando aqui? É a namorada dele Que dorme e acorda todo dia ao lado dele Se ele falou que te ama, ele engana bem Quando a gente faz amor, ele fala pra mim também Alô, quem tá falando aqui? É a namorada dele Que dorme e acorda todo dia ao lado dele Se ele falou que te ama, ele engana bem Quando a gente faz amor, ele fala pra mim também 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 E sempre ficar, e sempre estar, só com você Eu sempre dei o meu amor, e ele está, my love Vem me amar, vem me amar Vem me amar, hoje eu choro, eu chamo por ti Vem me amar, eu te amo pra sempre Eu vou te amar, pra sempre Eu sempre sei, eu sempre sei Eu vou amar, somente a ti Eu sei, não vou viver sem seu amor Você e eu Você e eu Só nós Você e eu Deixa você aqui tão só, eu não sei Aonde vou, eu quero estar Sempre ao seu lado, diz pra mim E assim sei, my love Vem me amar 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 Oh, batida de luxo A brincada de frente Hoje eu acordei pensando em ti mais uma vez Semprei de tudo, tudo que a gente fez Você se foi e nem se despediu de mim E eu fiquei Tô apaixonada por você Às vezes dá vontade de morrer Mas vou te esperar, vou te esperar Eu te quero, todo só pra mim Te venero, meu querubim Eu espero, o tempo que for Pra te ter pertinho de mim, meu grande amor Quero mandar um abraço pro grande compositor dessa moda achonada Alô, Antônio Carlos Silva Hoje eu acordei pensando em ti mais uma vez Semprei de tudo, tudo que a gente fez Você se foi e nem se despediu de mim E eu fiquei Tô apaixonada por você Às vezes dá vontade de morrer Mas vou te esperar, vou te esperar Eu te quero, todo só pra mim Te venero, meu querubim Eu espero, o tempo que for Pra te ter pertinho de mim, meu grande amor Eu te quero, todo só pra mim Te venero, meu querubim Eu espero, o tempo que for Pra te ter pertinho de mim, meu grande amor Eu espero, o tempo que for A partida de luxo A bancada diferente Certo, cvz, o Florelo da Bahia Me olhem com desejo e tentam disfarçar Por frente a timidez pra não se entregar Pra mim não assumir, pois morri de medo Também te quero, perguntei pro coração Minha boca pra você não vai dizer que não Quero te amar, desventar teu segredo Pra que viver, tô comprando o coração Pra que sofrer Se entre nós existe uma paixão Vou te mostrar Esse amor pode criar raiz Vem me amar Tem medo de ser feliz É amor, é desejo Sonho só de nós dois Vou provar do seu beijo Não vou deixar pra depois É amor, é desejo Sonho só de nós dois Vou provar do seu beijo Não vou deixar pra depois Me olhem com desejo e tentam disfarçar Por frente a timidez pra não se entregar Pra mim não assumir, pois morri de medo Também te quero, perguntei pro coração Minha boca pra você não vai dizer que não Quero te amar, desventar teu segredo Pra que viver, tô comprando o coração Pra que sofrer Se entre nós existe uma paixão Vou te mostrar Esse amor pode criar raiz Vem me amar Vem me amar Sem medo de ser feliz É amor, é desejo Sonho só de nós dois Sonho só de nós dois Vou provar do seu beijo Não vou deixar pra depois Não vou deixar pra depois É amor, é desejo Sonho só de amor, é desejo Sonho só de nós dois Sonho só de amor, é desejo Sonho só de amor, é desejo Saudade É o que eu sinto de você Sei que às vezes brigamos tanto Sem saber porquê Sei que não valeu a pena Quero ter você Quero ter você de volta Quero ter você de volta Eu quero te dizer Eu quero te dizer que tudo sem você Nada faz sentido Me tira dessa força Me livra desse fogo Volte amor, volta comigo Eu vou pedir a luz Eu vou pedir a luz do sol Que traz você de volta pra mim Que a vida é um castigo Sem ter você comigo Volte amor, volta pra mim Eu quero te dizer Que tudo sem você Nada faz sentido Me tira dessa força Me livra desse fogo Volte amor, volta comigo Chega pra cá pra cantar comigo Meu amigo Alas e do bonde Deixa com nós, Betison Vamos falar de amor Saudade É o que eu sinto por você Sei que às vezes brigamos tanto Sem saber porquê Sei que não valeu a pena Quero ter você de volta Mas é tanta saudade Eu vou gritar pro mundo ouvir E o amor que mora aqui dentro É o maior que já senti Eu vou pedir a luz do sol Que traz você de volta pra mim Que a vida é um castigo Sem ter você comigo Volte amor, volta pra mim Eu quero te dizer Que tudo sem você Nada faz sentido Me tira dessa força Me livra desse fogo Volte amor, volta comigo Eu vou pedir a luz do sol Eu vou pedir a luz do sol Que traz você de volta pra mim Que a vida é um castigo Sem ter você comigo Volte amor, volta pra mim Eu quero te dizer Que tudo sem você Nada faz sentido Me tira dessa força Me livra desse fogo Volte amor, volta comigo Oh, 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 oh Forró, batida de luxo, a brincadeira diferente Oh, forrózão, é Pete Souza e Luciano Alves, é o Forró Batida de Luz Bora bebê, bora dançar, a noite inteira até o dia clarear Bora bebê, bora dançar, e o forró não tem hora pra acabar Bora bebê, bora dançar, a noite inteira até o dia clarear Bora bebê, bora dançar, e o forró não tem hora pra acabar Que o tamponeiro puxa o pole no salão, que esse forró não pode parar mais não Venha pra cá, o forró tá ficando bom, todo mundo tá dançando no embalo do meu som E o tamponeiro puxa o pole no salão, que esse forró não pode parar mais não Chega pra cá, o forró tá ficando bom, todo mundo tá dançando no embalo do meu som Bora bebê, bora dançar, a noite inteira até o dia clarear Bora bebê, bora dançar, e o forró não tem hora pra acabar Bora bebê, bora dançar, a noite inteira até o dia clarear Bora bebê, bora dançar, e o forró não tem hora pra acabar Que o tamponeiro puxa o pole no salão, que esse forró não pode parar mais não Venha pra cá, o forró tá ficando bom, todo mundo tá dançando no embalo do meu som E o tamponeiro puxa o pole no salão, que esse forró não pode parar mais não Chega pra cá, o forró tá ficando bom, todo mundo tá dançando no embalo do meu som Bora bebê, bora dançar, a noite inteira até o dia clarear Bora bebê, bora dançar, e o forró não tem hora pra acabar Bora bebê, bora dançar, a noite inteira até o dia clarear Bora bebê, bora dançar, e o forró não tem hora pra acabar Oh oh, partida de luxo, oh oh, mancada de frente, frente Digitei seu número do telefone, mas o dedo trava na tecla verde Não sei se te ligo, ou fico distante, ou se ligo e mato logo essa sede E se eu te ligar, você não atender, e se eu não te ligar, como é que eu vou saber? Tá chamando, vai, atende, por favor Tá chamando, vai, só quero seu alô Chamou mais uma vez, era que ele ouviu Chamou, 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 cai É isso que eu sou pra sua vida Chamadas não atendidas Todas as lembranças já vividas Foram esquecidas Chamou, chamou, até dar ocupado E você apaixonada aí do outro lado Chamou, chamou, até dar ocupado E você apaixonada aí do outro lado Chamou, chamou, até dar ocupado E você apaixonada aí do outro lado Chamou, chamou, até dar ocupado E você apaixonada aí do outro lado E essa vai pros corações apaixonados Digitei seu número do telefone Mas o dedo trava na tecla verde Não sei se te ligo ou fico constante Ou se ligo e mato logo essa sede E se eu te ligar, você não atender E se eu não te ligar, como é que eu vou saber? Tá chamando, vai Atende, por favor Tá chamando, vai Só quero seu alô Chamou mais uma vez Será que ele ouviu? Chamou, chamou, chamou Que aí? É isso que eu sou pra sua vida Chamadas não atendidas Todas as lembranças já vividas Foram esquecidas Foram esquecidas Chamou, chamou Até dar ocupado E você apaixonada aí do outro lado Chamou, chamou Até dar ocupado E você apaixonada aí do outro lado Chamou, chamou Até dar ocupado E você apaixonada aí do outro lado Chamou, chamou Até dar ocupado E você apaixonada aí do outro lado Oh, batista de luxo, mancada diferente Analisando, a gente junta 100% de amor Não sei por que, então a gente se afastou E você sabe que eu não vivo sem você Eu estive olhando, a sua vida e muitas falhas encontrei Você errou do mesmo danço que eu errei Nem que sorri pra não chorar de dor Se isso é amor eu não sei De todo mundo você foi o que eu gostei Juros de amor, marcas de paixão Ficou tatuado dentro do meu coração Se isso é amor eu não sei De todo mundo você foi o que eu gostei Juros de amor, marcas de paixão Ficou tatuado dentro do meu coração Analisando, a gente junta 100% de amor Não sei por que, então a gente se afastou E você sabe que eu não vivo sem você E pesquisando, a sua vida e muitas falhas encontrei Você errou do mesmo danço que eu errei Nem que sorri pra não chorar de dor Se isso é amor eu não sei De todo mundo você foi o que eu gostei Juros de amor, marcas de paixão Ficou tatuado dentro do meu coração Se isso é amor eu não sei De todo mundo você foi o que eu gostei Juros de amor, marcas de paixão Ficou tatuado dentro do meu coração Se isso é amor eu não sei De todo mundo você foi o que eu gostei Juros de amor, marcas de paixão Ficou tatuado dentro do meu coração Se isso é amor eu não sei De todo mundo você foi o que eu gostei Juros de amor, marcas de paixão Ficou tatuado dentro do meu coração Juros de amor, marcas de paixão